E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Fernanda Tá rolando um quadro novo aqui no meu canal, o look da semana Isso mesmo, eu vou mostrar pra vocês a minha roupa, o meu look da semana Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tudo que eu tô vestindo durante a semana Vou postar todo sábado, vou tentar postar todo sábado pra vocês verem o meu lookinho Eu vou mostrar pra vocês shortinho, blusinha, brinquinho, batonzinho, sapato, tudo que tem direito Bora lá? Olha o meu look de hoje, gente, tô com uma blusinha rosinha bem básica, tá? Não lembro onde eu comprei esse shortinho, vocês vão ver muito porque eu amo ele Já falei pra vocês que eu comprei no shopping, se eu não me engano foi na Richoela ou na C&A Ó, tô com um batom da Vult, muito lindo, Rock It Esse brinquinho também eu já mostrei pra vocês aqui, esse é o meu look de hoje, deixa eu mostrar Essa sandalinha também, já mostrei várias vezes, que ela é toda transparente, ó E ela é de amarradinha Esse é o meu look de hoje, gente, bem básica Tá, ó Amo essa bermudinha, acho que fica muito linda Então eu acabo usando bastante ela Ai, eu tô de arquinho hoje, olha isso Tô de arquinho Bom, vamos para o look de hoje Olha isso, gente Vou começar com essa... Eu não sei se é uma bata isso aqui, tá? Eu amo ela Eu comprei lá no Brás, na feirinha do Brás Paguei R$25,00 e gosto muito Porque quando eu tô meio inchadinha Se fica com a barriga muito inchada Ela disfarça muito, assim, sabe? Não fica com cara de grávida E eu acho que é porque ela é bem acinturadinha Então ela fica muito linda, linda demais, tá? Eu gosto muito Ó, atrás ela é assim, ó Estão vendo? Aqui é um pouco mais comprido Então esconde a bunda Deixa eu arrumar assim, ó É linda, linda, linda Eu amo essa blusa Eu uso muito ela, muito Deixa eu mostrar pra vocês aqui nesse espelho agora a calça Essa calça é aquelas calças de tecido normal Acho que não sei que tecido que é esse Ela é bem molinha Eu tenho já ela há muito tempo Eu gosto muito Eu paguei acho que uns R$20,00 também Eu tenho várias nessa calça Deixa eu vir pra esse espelho aqui Porque ele fica muito escuro Tenho várias dessa calça aqui Adoro, tá, gente? Meu batom... Batom da Playboy Acho que eu paguei R$10,00 também Esse batom aqui, ó Rosa Assim, ó Tá vendo? Bem bonitinho também, ó Deixa eu mostrar a bota pra vocês Olha que linda a bota, gente Essa bota eu paguei cara, tá? Eu paguei R$200,00 Eu esqueci o nome agora Mas eu vou botar aí pra vocês na descrição Ela era R$400,00 Eu fui várias vezes na loja Várias, gente Provei ela Só que R$400,00 não tava dando, né? Quando ela baixou Ficou na promoção Tinha só o tamanho R$37,00 Então eu comprei O calço R$36,00 E acabou que eu tô usando Ela R$37,00 Então eu tenho que colocar uma meia bem grossa Porque o negócio não vai O que a gente faz pelo desconto, né, gente? É isso Essa aqui Esse aqui é meu look de hoje Terça-feira Vou trabalhar assim, tá? Não tem sol Tá um diazinho meio dubladinho Então eu estou indo Meio quente Meio frio Bom, antes de eu mostrar o look de hoje pra vocês Eu vou falar da situação do meu cabelo Olha isso, gente Meu cabelo tá puro Óleo de coco Eu passei óleo de coco de manhã E agora eu fui tomar banho Queimou o meu chuveiro Sério Tipo assim, falta meia hora Pra mim entrar pro meu trabalho E olha a situação do meu cabelo Eu vou desse jeito mesmo Com o cabelo Tá um sebo, tá? Vai hidratar bastante Pelo menos isso Eu esquentei água lá no fogão Tomei aquele banho de gato Mas o cabelo eu não tive coragem Como eu tô com o cabelo no sebo Eu também não fui assim muito, né? Tipo, fui mais despojada Ó, vamos começar Essa camiseta aqui era do Robson Não serve mais nele Ih, até deu uma amassadinha ali ainda E eu fiz aquele tie-dye, gente Olha que linda que ficou, tá? Então aqui ela tá bem compridinha Porque meu marido é maiorzinho, né? Então ele me deu Eu fiz essa tie-dye nela Ela era toda branca E eu achei linda, linda, linda De morrer, gente Ela ficou muito linda Eu fiz várias já A calça é uma calça de moletom, ó Assim, bem Eu amo essas calças Amo mesmo Elas são bem confortáveis pra usar E eu acho que fica muito linda no corpo Eu gosto muito Então esse vai ser o look de hoje Ó, calça Com essa camiseta tie-dye E esse cabelo maravilhoso aqui Que só Jesus E vamos mostrar o look no pé Tênis, né? Porque se você vai com uma calça Com uma camiseta assim Eu acho que super combina Com um tenizinho Esse tenizinho é da Olímpicos Paguei bem baratinho Acho que uns 100 reais E eu amo ele Gosto muito Eu tenho o da Nike E pra mim esse dá um banho no da Nike Em relação ao conforto E o da Nike Eu paguei 600 reais, tá? Esse foi o look de hoje O que vocês acharam do meu look? Tô bonita, tô bonita, tô bonita Eu vou arrasar Vou vender muito bolão Na lotérica hoje Com esse cabelo Só que não, né? Deixa eu mostrar o look de hoje pra vocês Olhem isso Ui, olha que fofura Gente, eu tô com Essa blusinha aqui Tá? Eu ganhei ela de Ganhei ela de Tá, tá, o final do ano Acho que foi isso Ela é daquela marca Gatos e Atos Então deve ser bem cara Eu ganhei de presente Muito linda Ó, ela é assim, ó Gente, larguinha Então ela é bem coringa Dá pra usar bastante Eu uso ela muito Aí eu tô colocando aqui Porque agora eu tô mais magrinha Pra dar uma enganada, né? E esse shortinho lindo Gente, esse shortinho aqui Eu comprei numa loja bem conhecida Eu esqueci o nome Depois eu vou marcar aqui pra vocês E ela tem esse babadinho aqui, ó Na frente Olha que fofura esse babadinho De lado Ó, como ela é de lado Assim, ó Agora atrás Olha que bonitinho Atrás do shortinho, tá? O que que eu gosto Dessa bermudinha aqui? É, eu acho que ela dá Uma segurada na barriga Assim, eu tô com a barriga Muito inchada Então ela dá uma disfarçada Por causa desse babadinho Tipo, as pessoas meio que Não olham muito pro short Acabam olhando mais Pro babadinho Entendeu? Então eu acho que dá Uma disfarçada bem legal Ó, eu gosto bastante Ela é tipo um xadrezinho Parece que ela é um veludo tecido É bem gostoso mesmo Agora deixa eu mostrar A sandalinha pra vocês Ó Essa sandalinha Eu comprei ela na Renner Tá? Eu uso ela bastante Ela é bem prática Bem, bem assim Coringa, né? Dá pra usar ela bastante Em várias coisas Então, gente, ó Ó o meu look de hoje Sortinho Bem cintura alta Ele é Uma blusinha bem coringa Não estou usando brinco hoje Não estou usando nada Certo? O batom que eu estou usando Que está meio apagadinho já É esse aqui, ó Que eu adoro É um batom da Avon Tá? Paguei super barato Ó, pagou, né? Já, né? Eu vou botar depois Eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas ele é um batom bem lindo Ele é metalizado Super coringa Olha a cor dele que linda Ele é muito lindo esse batom Tá bom? Esse foi o look de hoje Uhul Bom, vamos começar Deixa eu mostrar pra vocês Aqui a minha roupa, gente Primeiro esse shortinho aqui, ó Que eu gosto muito dele Eu acho que foi na C&A que eu comprei Até tem um vídeo que eu gravei aqui Eu paguei em torno de 100 reais dele Mas ele é muito lindo O que eu mais gostei dele É porque ele realmente disfarça a barriga Sério Eu tenho uma barriga muito inchada E eu acho que aqui Parece que a minha barriga está bem, bem menor Olha que fofo, gente Ele tem todas essas coisinhas aqui, ó Ai, eu acho muito lindo, tá? Agora a blusinha Essa blusinha eu comprei numa live Eu tô viciada em live Ó, paguei 30 reais ela Olha que fofura, gente Com babadinho Ela é um tecidinho assim Bem molinho Bem pra verão mesmo Achei ela muito fofa Tinha várias, várias cores E foi uma briga Todo mundo queria essa blusinha aqui Tava todo mundo Eu quero, eu quero Escrevendo lá na live Eu já ganhei uma Bazu Coisa mais linda do mundo na live E também ganhei um cento de brigadeiro Então comprei ela e amei Muito fofinha, bem gostosa de usar ela 30 milas só Agora deixa eu mostrar pra vocês o meu brinco Gente, olha que coisa Dá pra ver aí Olha que coisa linda Esse brinco ele é folheado Tá? Eu paguei 25 reais dele Eu tô apaixonada por uma loja aqui Perto do Camelô É, o Ceará Folheados Olha que fofo Eu tô comprando tudo lá Esse anelzinho eu paguei 10 reais Folheado também Ó, eu já tinha comprado Um anelzinho desse aqui E ele durou acho que uns 5, 6 meses Mas então tá valendo muito Quando eu compro naquelas lojas de 10 pilas A gente não aguenta nada Olhem que lindo o brinco Deixa eu chegar mais próximo assim Pra vocês verem Olha Tem duas cores A pedrinha azul E um rosinha bem clarinho Muito lindo, né? Agora deixa eu mostrar o chinelinho aqui pra vocês Ó Esse chinelinho é aquele da Lolita, né? Da Miss Lolita Acho que é isso o nome Esqueci o nome agora Que eu tenho a bolsinha também Deixa eu mostrar aqui Mas hoje eu não vou com a bolsinha, tá? Essa aqui é a bolsinha Ah, tá bem suja Olha ali Eu tenho que lavar ela Mas é um joguinho Eu ganhei um chinelinho de aniversário E a bolsinha eu comprei separada Esse aqui é meu look de hoje É... Ai, Fernanda Você vai trabalhar com esse mini shorts aqui Gente, os clientes não conseguem ver a parte de baixo Então por isso que eu vou de chinelo De shortinho A única coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado É o peito Porque o peito realmente dá pra ver lá na lotérica Então eu tomo bastante cuidado O resto não tem problema não, tá bom?